Gráfica digital e copiadora é aqui na Xerri, toda a qualidade que você merece, tanto pra você quanto pra sua família. Inclusive, olha a qualidade do material que você encontra aqui. Ó Marcelo, ficou demais esse cardápio, né? Sim, é isso. Muito bonito mesmo. Olha essa pasta que você pode mandar imprimir aqui na Xerri. Livros de baixa tiragem também, do jeito que a pessoa quiser, né Marcelo? Exato, do jeito que quiser. Bom, eu quero falar o seguinte, dessa revista que eu achei demais. Conta pra gente como que ela funciona essa revista, Marcelo. Essa revista tem 20 páginas, ela é no formato A4 e ela custa 30 reais. 30 reais, como que ela funciona? É o seguinte, você viajou com a sua família, tirou aquelas fotos inesquecíveis, você pode montar uma revista com essas fotos. São 20 páginas, né? Exato. Olha só a qualidade, inclusive você pode acessar o site aqui de a Xerri e você pode mesmo fazer a diagramação dela, né? Exato. Demais, são 20 páginas, preço mesmo? É 30 reais. 30 reais, preço sensacional. Inclusive, tem estacionamento aqui em frente à loja, estamos na rua. Rua Rio Branco, 1251. Telefone? É 3245-3008. Impressão de qualidade é aqui na Xerri. Vem conhecer. Vem conhecer.